Hey my dear students and followers, vocês que estão aqui me acompanhando pelo canal do YouTube, bora treinar o speaking e a pronúncia juntos. O objetivo da nossa live de hoje é provar pra você que sim, é possível começar a falar inglês desde o começo. Você vai aprendendo e vai praticando, tá certo? Então vamos lá, agora a Tietchan vai chamar a galera do Instagram. Então vamos lá. Eita... Não tá indo. Ah, a Tietchan não ligou a internet, não vai nunca transmitir, né? É óbvio, peraí minha gente. Muita calma nessa hora. Peraí. Deixa eu te aplicar aqui. Agora vai. Olá, meus queridos alunos e followers do Instagram. Vamos que vamos. Bora treinar o inglês em tempo real. Vamos lá, né? Deixa a Tietchan entrar aqui no... No Insta, no meu... Outro Insta. E vamos lá. Connected a Tietchan, hello! Marferton, Nani, hello! Eita, minha câmera bugou aqui, que maravilha! Vai voltar, minha gente. Ih, a câmera da Tietchan, mexi aqui bugou. Peraí. Peraí que eu vou voltar. I'll be back. Vamos ver aqui. Eita, que a minha câmera resolveu dar pau bem na hora da live. Brincadeira, um trem desse. Ninguém merece. Peraí. Tá calma nessa hora, minha gente. Olha. A câmera desligou. Peraí. Fiquem comigo. Enquanto a Tietchan resolve o problema aqui... Agora foi. Pegue um caderninho, que vocês vão precisar de um caderninho hoje para fazer anotações, tá certo? Ok? Então, pegue o caderninho. Consegui arrumar aqui. Pegue um caderninho, que nós vamos treinar hoje. Ok? Vamos treinar a pronúncia. Vamos treinar o speaking. E eu quero provar para vocês que é possível falar inglês desde o começo. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa a Tietchan compartilhar a tela aqui com a galera. Quem quiser ir para o canal do YouTube, a Tietchan está transmitindo pelo canal do YouTube também. Tá? Então, quem quiser, pode ir lá para o canal do YouTube. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vocês vão ver por aí. E a galera do YouTube também vai ver. Deixa a Tietchan compartilhar a tela aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só entrar no YouTube um pouquinho, só para ver se o pessoal está vendo direitinho, né? Espera aí. Não está calma nessa hora. Eu precisava de três celulares, na verdade. Ou dois computadores, né? Brincadeira um negócio desse. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pega um caderninho. para você anotar o que a Tietchan vai entregar para você na live de hoje. Vamos lá. Beleza. Carna do Mar, do Mar, do Mar, do Mar. Ai, ai. Acho que eu vou ter que ficar olhando para cima aqui para ver o que vocês estão escrevendo. Mas vamos que vamos, né? Porque aí eu fico no YouTube e fico aqui também. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver quem chegou aqui. Ricardinho. Sebiogui. Hello. Valério. Santos. Angel. Hello. Nilma, querida. Hello. Good evening. Kel. Nilma. A Tietchan já falou. Talina Duarte. Vê Sampaio. Paula Dantas, querida. Paula. Imagem e estilo. Deca. Isabela. Mafertonani. Vamos que vamos, né? Teacher. Brenda. Brenda Carla. Bem-vinda, Teacher Brenda. Welcome. A Teacher ama quando vocês acompanham as minhas lives, né? Somos parceiros de missão. E eu acho que a Teacher Brenda vai concordar comigo que a nossa missão é transformar o Brasil em uma nação fluente. É ou não é? Marcos Oliveira. E Grace. Hello. Davi. Revela. Revelando. Tua estilo. É isso? Então, vamos lá. Bora, né? Bora começar a nossa live. Nutrimelo. Nutriliamelo. Silvana. Felipe. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa live. Mônica Araújo. Pegue um caderninho. Pega aí uma folha de papel. O que a Teacher vai fazer? Quem é aluno do Rota, já sabe isso que eu vou passar aqui. Mas, nós vamos treinar, ok? Nós vamos treinar os chunks e a pronúncia disso. E já vou começar falando. Vai ter desafio. Na última live que a Teacher fez, quarta-feira, semana passada, foi um caos, né? Eu não consegui fazer live nenhuma, nem aula ao vivo. Foi super corrida pra Teacher. Então, eu não consegui. Mas, duas semanas atrás, quando eu fiz a live, né? Sobre como ter confiança pra falar inglês, eu desafiei vocês. Quem tava aqui vai lembrar disso. A gravar um story de 15 segundos falando inglês. E eu gravei nos meus stories, eu me apresentando falando francês. Foi ou não foi? Quem tava aqui na live de duas semanas atrás e viu a Teacher gravando o stories falando francês. Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje, eu vou preparar vocês pra vocês se apresentarem. E, já vou adiantando. Eu quero muito desafiar vocês a gravarem um stories com o que a gente vai ver na aula de hoje, na live de hoje. E marcar o Rota da Fluência. Então, coloca lá, arroba, Rota da Fluência. Eu quero ver vocês enfrentando o medo, ok? Porque, gente, o negócio é o seguinte. Medo, coragem, não é ausência de medo. A coragem é você agir apesar do medo, tá? Radeca, eu não gravo nem falando português. Imagina inglês. Gente, quem não grava, quem não treina, toda gravação é um laboratório pra uma situação real. Céu, Cláudia, é um laboratório pra uma situação real. Então, é melhor treinar gravando, ok? Do que quebrar a cara na hora do vamos ver. Porque a situação real, ela vai chegar e você vai ter que falar na marra. E aí, lascou. Então, bora treinar, gente. Aperta o botão. Esquece o perfeccionismo. Deixa de lado. Ok? O perfeccionismo não é de Deus, meus queridos. Não é. A excelência é, né? Agora, o perfeccionismo não é. Por quê? Porque o perfeccionismo impede você de avançar. Tudo que impede a gente de avançar na vida não é do bem. Não é uma energia positiva. Não é uma energia do bem. Não é algo do bem. Porque isso segura você de acessar as bênçãos que já estão preparadas pra você. Ok? Então, a gente precisa se desafiar. O que não te desafia não te faz crescer, não te faz evoluir. A gente precisa estar confortável no desconforto. Quem não consegue ficar confortável no desconforto, não avança, meus queridos. Essa é a verdade. Ok? Então, vamos lá. Bora lá. Então, a gente vai falar sobre nós, né? E a gente vai começar cumprimentando. Então, vamos imaginar. Você vai gravar um vídeo, né? E vai começar falando, cumprimentando. Então, você pode falar. Eu coloquei duas maneiras de começar aqui essa apresentação. Ok? Hello, everyone. Ou... E também, né? Let me introduce myself. Aqui do lado... Deixa eu ver aqui. Aqui do lado, eu coloquei como é que a gente... Deixa eu te arrumar aqui pra galera do Insta, porque tá comendo um pedaço, né? Peraí. Aqui de vermelhinho, a Tietchan colocou como é que pronuncia. É o que eu tenho feito nas aulas de Pronunciation Practice com todos os alunos do Rota, né? Eu tenho feito aulas semanais pra gente treinar a pronúncia das expressões que tem lá dentro do curso. Tem áudio, né? Todas as aulas tem um áudio gravado por um nativo californiano, mas a Tietchan tem apresentado as regras de pronúncia. E isso ajuda vocês, todos, a ampliarem a capacidade de listening também. Quando a gente começa a entender como é que funcionam as regras, né? Na fala, o que que o nativo faz quando ele tá falando, isso ajuda a gente a melhorar o listening também, além de melhorar a pronúncia. Renata, minha amiga querida, Márcio, hello! Ah lá, o Ricardinho tá pedindo desculpa porque ele aceitou o desafio e não cumpriu. A gente deixa o medo dominar a gente, a gente precisa enfrentar o medo. Tá certo? Quem vai rir de você? Aquela pessoa que não tem coragem de fazer o que você fez. Quem é que vai criticar? Quem não tem coragem de fazer o que você fez. Quem tá agindo, gente, quem tá colhendo, nunca vai criticar quem tá tentando. Quem que critica a gente? Quem não tem coragem pra fazer aquilo que a gente faz. Entendeu? Gente que não tem resultado critica quem tá correndo atrás. É assim que é. Então a gente tem que meio que, ó, nem aí, beijinho, beijinho no on, pêssego, tá? Então vamos lá, ó, anota aí na folhinha, no caderninho. Hello, repeat. Repete aí. Você com você mesmo, né? Hello, hello everyone. Ó, every. Não é every, tá? É every, ó. Everyone. Everyone. Hello, everyone. Repeat. Hello, everyone. Hello, everyone. Every. Every. Então o teacher é every day. É. É everybody. É. Toda vez que tiver o every, você vai falar every. Tá certo, minha gente, ok? Então every vira every. Everyone. Everybody. Every day. Good? Então vamos lá. Hello, everyone. Let me introduce myself. Olha lá. O let me, né? O let me. Ó, let. O T, ele quase não é pronunciado. Ele faz que vai, mas não vai, né? Na aula de pronúncia, a teacher fala isso. Então, é como se ele nem existisse. Então eu vou conectar o L-E com o M-E, que vai virar let me. Let me. Let me. Right? Let me. Let me o quê? Ó. Introduce. Let me introduce. Let me introduce. Myself. Ó. Myself. Repeat. Let me introduce myself. Let me introduce. E aí aqui, gente, ó. Eu vou pintar o Ezinho como se o E não existisse. E eu vou conectar isso aqui, ó. Ó. Consoante. O E eu não vou pronunciar. Então o que eu vou fazer? Eu vou juntar o M com o I aqui, ó. Eu vou conectar consoante. Com o vogal. Então, olha o que que vai virar, minha gente, ó. Olha o que que vai virar aqui, ó. Let me introduce. Repeat. Let me introduce. Eu vou botar até um acento aqui, ó. Let me introduce myself. Let me introduce myself. Repeat. Let me introduce myself. Let me introduce myself. Ok? Até aí tudo bem, minha gente? Valéria. Lucilva. Luciano. Hello, my dear. Amália. Paula. A Paulinha já falei, né? Imagem estilo. So far, so good. Até aí tudo bem, minha gente? Sim ou não? Repeat. Hello, everyone. Let me introduce myself. Bora. Repeat. Hello, everyone. Let me introduce myself. Let me introduce myself. Vocês estão repetindo aí? Sim ou não? Manda um sinal de espumaça pra teacher aqui. Quero saber. Paula Montenegro, querida. Mônica Araújo Basilho. Anotaram aí? Como é que fala? Beleza? Sim? A Deca mandou um joinha pra mim aqui. Cadê o povo, gente? Vocês estão vivos aí do outro lado? Conta pra mim. Vamos lá. My names ou I'm. Então, olha lá, gente. Não existe falar o E do final da palavra. Eu não falo o E. Ok? Então, é my name. Ó, primeiro. My name. Ó, para no M. Não é name. Não é my name. Ok? My name. My name. Então, aqui vai ficar my names. My names. E eu ouso dizer que esse S aqui vai ter um somzinho dizer aqui. Assim, ó. My names. My names, Dani. Porque eu vou juntar. Tá? Então, ó. My names. Repeat. My names. Ó. My names. Ou. I'm. I'm. Ok? Beleza? I'm. Então, ó. Vamos repetir. Hello, everyone. Let me introduce myself. My names. E você vai falar o seu nome. Ok? Então, hello, everyone. Let me introduce myself. My names. Ou I'm, né? Eu posso falar my name is Daniela ou I'm Daniela. Ou I'm Marcia Daniela também, né? Se eu for falar o meu nome inteiro aqui, o first e o second name aqui, né? Os dois first names, na verdade. Catarina, querida! Olha lá, a Tati tá falando que ela falava tudo errado, né? Então, bora consertar essa fala aí, né, Tati? Então, ó. My names. My names. As palavras que terminam com E, gente, a gente não pronuncia o E, tá certo? Então, você vai reduzir o E. Você não vai pronunciar o E. Você vai parar na consoante. Beleza? E aí, eu tenho tantos anos. Olha lá, é muito comum, um aluno quando vai falar a idade em inglês, falar I have. Só que a idade em inglês, a gente não usa I have pra falar idade. A gente fala que a gente é tantos anos velho. Eu sou tantos anos velho. Então, eu tenho tantos anos em português, em inglês é eu sou tantos anos. Tá? Então, o que a gente vai falar pra falar idade, ó? Ó, I'm e a idade, e o número da idade, né? Ou a gente vai falar I'm, deixa eu colocar aqui junto. I'm blá blá blá, years old. E aqui, ó, eu vou botar um som de Z pra juntar com o old ali. Years old. Tá? Então, ó, no meu caso. I'm 47 years old. Years old. Vou juntar aqui, ó. Years old. Right? Repeat. Years old. Years old. Então, bora lá, desde o começo. Hello, everyone. Let me introduce myself. My name is Daniela. I'm 47 years old. I'm 47 years old. Vocês estão construindo o texto de vocês aí? Sim ou não? Sim ou não? Coloca aí, eu quero saber. Vocês estão anotando, minha gente? Conta pra teacher. Sim? Beleza. Years old. Então, anota a pronúncia também, que é pra vocês pronunciarem certo depois. Não ficar falando errado, né? Tá bom? Gente, isso que a gente tá colocando entre as barrinhas não é o alfabeto fonético, tá? Eu não tô colocando símbolo fonético aqui. É uma adaptação pra ajudar vocês a chegarem mais próximo de como o nativo pronuncia isso. Pra ficar fácil, tá? Não tem símbolo fonético aqui. Eu não tô entrando na seara, né? Não vou dar uma aula de fonética em inglês aqui, símbolo fonético, beleza? Ok? Então, vamos lá. Então, olha só. Por que que eu não falo have? Porque a pergunta de idade é How old are you? How old are you? É quão velho você é? Então, se eu tô perguntando quão velho você é, a resposta é Eu sou tantos anos velho. Então, não é I have, é I am. Fechou? Beleza? Tá claro isso, gente? Ok? E olha aí a pronúncia, ó. How old are you? Eu poderia colocar o D aqui do lado do OU, né? Mas vamos lá, ó. How old are you? Eu poderia colocar tudo junto, ó. How old are you? How old are you? Tá? How old are you? Mas você não vai perguntar, porque você vai se apresentar. Então, o que que você vai falar? Ó. Hello, everyone. Let me introduce myself. My name's... Vou falar o meu aqui. My name is Marcia Daniela. I'm 47 years old. Acabou. Até aqui. Beleza? Agora vamos lá. Agora vamos dizer onde você nasceu e onde você cresceu. Tá? Olha lá. Como é que eu falo? Eu nasci. I was born. I was born. Ó, I was... I was born. Deixa eu botar um acento no O aqui. Fica mais fácil, ó. I was born in. I was born in. Ok? Então, você pode, com esse chunk, você pode usar a cidade, você pode usar o estado, pode usar o nome do país. Ok? Então, imagina que você nasceu no Brasil e cresceu nos Estados Unidos. Então, você pode dizer assim. I was born in Brazil, but I grew up in the United States. Ou, você nasceu em São Paulo e cresceu no Rio de Janeiro, né? I was born in São Paulo, but I grew up in Rio. Então, tanto cidade quanto estado. Tá? Tudo bem? Então, ó. I was born. Então, gente, nascer não é só born. O verbo nascer é a combinação do verbo to be mais o born. Tá? Então, I was born. Porque é I. Se fosse you, seria you were born. They were born. We were born, que é o verbo to be no passado. Combinado com born. Então, nascer é uma combinação de dois verbos. É o verbo to be, na verdade, é o be mais o born. É uma combinação de duas palavras. Tá? O verbo nascer é uma combinação de duas palavras. I was born. Ok? Então, eu não posso simplesmente falar I born in São Paulo. Não posso falar dessa maneira. Eu tenho que falar I was. I was born. Fechou? Tá claro isso? E como é que a gente pronuncia? Tá aqui. I was born in. I was born in. Ó. Eu posso, inclusive, juntar o N com o I aqui. Consoante e vogal. Ó. I was born in. Ó. I was born in. Born in. Tá? I was born in São Paulo. I was born in São Paulo. But I grew up. Olha, como é que eu falo aqui, ó. Não é grill, né? É grill. A pronúncia do grill, aqui desse G-R-E-W, é grill. Tá? I grew up. Up. Esse Azinho com o chapéuzinho é som de ã. Tá? I grew up in. Então, eu vou juntar o in aqui também, ó. Ó. I was born in São Paulo. But I grew up in Rio. I grew up in Rio. Repeat. Was born in. Was born in. Repeat. Was born in. Grew up in. Grew up in. Então, você vai escrever aí onde você nasceu e onde você cresceu. Ô, teacher, eu nasci e cresci no mesmo lugar. Olha lá, ó. Ó, I was born and grew up in blá, blá, blá. Então, I was born and grew up in São Paulo, por exemplo. No meu curso tem, tá? A teacher, inclusive, tá fazendo toda semana uma live dessa... Desse pronunciation practice. O que que tem lá no Rota hoje, né? Tem, pra cada aula, pra todas as expressões que a teacher ensina na aula, tem um áudio gravado por um nativo. Tá? Eu paguei um californiano pra gravar as listas de pronúncia pros alunos. Mas eu senti esse ano a vontade de trabalhar dessa maneira que eu tô trabalhando aqui, explicando, por exemplo, quando uma palavra termina com um som de consoante e a próxima começa com um som de vogal, o que que o nativo faz? Ele conecta, né? E tem outras regrinhas que a teacher vai mostrar aqui pra vocês. Então, eu decidi também, além desse material gravado pelo nativo, fazer aulas extras, chamado de pronunciation practice, onde eu vou expressão por expressão mostrando como que pronuncia, tá? Então, eu tenho feito uma ao vivo, é sempre assim. A primeira de um bloquinho de cada semana eu gravo ao vivo e as outras eu gravo e estupro lá na plataforma. Então, no final, vai ter lá 48 aulas de pronunciation practice com todos os chunks que a teacher entrega na aula. Hoje tem três, seis, sete, oito, eu tô com mais duas, mais quatro pra gravar, tá? Ok? Eu tô construindo esse material junto com os alunos toda semana, é muito legal, ok? Mas tem o gravado pelo nativo, tá? Mas já é material pra caramba, ó. A semana um inteira tá gravada, a dois inteira tá gravada. A semana três, eu gravei a primeira aula, tem o material das outras, hoje já tá pronto, só pra gravar. Da quatro eu vou preparar. E amanhã eu vou fazer com os alunos do Rota a primeira aula da semana cinco de pronunciation practice, tá bom? Mas vamos lá, né? Bora aqui, de volta. Então, I was born in. Então, você vai anotar aí onde você nasceu, onde você cresceu, tá? Tá? Então, I was born in Guaratinguetá, meu caso aqui. I was born in Guaratinguetá, but I grew up in São José dos Campos. Right? Então, e o but I? Olha lá uma regra. Olha aí, Tati, a regra que a Fiti vai entregar agora, ó. Quando o T, ele tiver entre duas vogais, entre o som de duas vogais, ele vai ganhar uma pronúncia de rararararará. O nativo, ele fala que esse rarararará, ele tem um som de D, tá? Mas esse D que o nativo fala é mais parecido com o rã, que a gente fala em português. Ok? Então, eu prefiro colocar o R aqui, pra facilitar pra vocês. Então, o but I vai virar but I, tá? Então, olha lá, ó, presta atenção na pronúncia. I was born in, eu vou inventar aqui, ó. I was born in São Paulo, but I, but I grew up in Rio. Beleza? Tá bom? Ok? Ok? Tá certo? Então, I was born in, but I grew up in blá blá blá. But I, but I. Então, toda vez que o T, e o D também, tá? Toda vez que o T ou o D estiver entre duas vogais, ele assume, o nativo, ele tem a tendência de pronunciar como um D. É por isso que good evening, o nativo fala good evening. Good evening, ele pega o D e transforma num rarararararará da vida. Tá? Beleza? Agora, vamos lá, vamos pro estado civil. Olha quantas coisas a gente usa o eu sou, né? I'm Daniela, qual que era a outra? I'm 47 years old, agora é pra falar o estado civil, eu sou, né, eu estou, eu sou casada, então, ó, I'm single, I'm engaged, ó, engaged, engaged. I'm married, casado, ó, married, I'm separated, ó, separated, separated, eu vou juntar aqui agora, ó, I'm separated, I'm divorced, the, divorced, ó, I'm divorced, ó, divorced, I'm divorced, I'm a widow, não é window, tá, é widow, ou I'm a widower, ó, teacher, por que que antes de widow e widower tem A e antes de divorced, separated, married, não tem, porque não tem, porque não é assim que o nosso tio fala, e a gente tem que aceitar, tá, tá, beleza, porque em português a gente fala, a pessoa fala assim, ah, eu sou viúva, não fala eu sou uma viúva, mas em inglês, quando o nativo vai falar viúva e viúva, ele usa o artigo antes, eu sou um viúva, eu sou uma viúva, tá, mas ele não fala eu sou um solteiro, eu sou um divorciado, não fala dessa maneira. Tá claro, gente, sim ou não? Então, vamos lá, ó, pegue aí o seu estado civil, né, e vamos construir aqui, ó, Hello, everyone, let me, let me introduce myself, my names, blá, 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 I'm blá, 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 years old, I was born in, but I grew up in, oh, I was born in, grew up in, né? Ah, e o and, gente, eu não coloquei aqui, porque eu coloquei mais embaixo, mas eu vou colocar ele aqui, ó, não é andy, I was born in, andy, não é andy, tá? É and, ó, é como se não tivesse o dê, o dê, ele é muito silencioso, então, eu nem vou colocar ele aqui. Então, I was born in, grew up in, and, você faz que vai, mas não vai, faz que vai falar o dê, mas não fala, tá? Ok? Então, não é andy, ah, andy, I have, não, am, 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 ok? Então, I was born in São Paulo, I was born and grew up in São Paulo, I was born and grew up in São Paulo. I'm married, meu caso, I'm married. Então, repeat, single. Single, single. Engaged, engaged. Married. Separated, separated. Divorced. A widow. A widower. A widower. Widower. Ó, widower. Agora, bora falar de filho, ó. Ó o end aqui, ó, coloquei aqui embaixo, ó. I have, I have, I have, ó, não é I have, não vou falar o E aqui, pelo amor, né? Tira esse E do final, beleza? Beleza? I have tantos kids, tá? I have two kids. É o meu caso aqui, ó. É o meu caso aqui, I have two kids. E tem nativo que ele reduz o H do have. Como é que fica? Ele fala assim, ó, mas isso aqui já é avançado, a gente vai colocar aqui, mas vocês não precisam falar assim, tá? Ele fala assim, ó, I have two kids. I have two kids. Ele reduz o H do have. Do início? Tá, Nilma. Vocês querem dar print, gente? Eu vou voltar aqui só pra vocês darem print, ó. Vamos lá. Vai printando, hein? Peraí. Printa aí, ó. Dá um print. Dá um print. Agora vamos pra segunda parte, ó. Outro print. Vai dando print. Aqui. Printa aí, minha gente. Vou chegar lá, Deca. Vou chegar lá. Depois. Aqui, ó. Deixa eu descer só um bocadinho. Que é pra caber tudo na tela, ó. A pronúncia. Vai printando. Bora descer mais um bocadinho. Outro print. Eu tô falando print porque eu tô falando em português, tá? Porque se fosse inglês, eu falava print, né? Vamos lá pro Mertus Teres. Printou? Vamos lá. Peraí. Vai printando. 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 Agora vamos lá pros filhos, né? Beleza, Nilma? Printou aí? Printou? Então, vamos lá. I have or I have? I have. I have ten kids. I have two kids. I have blá 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 kids. Right? But, olha lá. Então, o but, eu coloquei o T aqui, mas depende do que vem depois, né? Ok? Se depois do T aparecer um som de vogal, eu vou transformar o T num R. Tá? Então, vamos lá, ó. Vou dar exemplos aqui. I am married and I have two kids. Ou, I am married, but I, ó. But I, né, ó. O T entre dois vogais. Aqui, ó, eu posso juntar, ó. And I, né? Ok? Eu poderia falar and I, and I, ou eu poderia falar and I. Posso juntar o D com o I aqui, tá? Porque é consoante vogal. I'm married and I, and I have. Poderia falar assim. Ou and I have, tá? Aqui, a regra é o T entre o som de vogal. Então, ele ganha a pronúncia do R, tá? Então, vamos lá. É, I am married, but I don't have any kids. Ou, I'm married, but I have no kids. Então, a Deca perguntou, né? Aqui, ó. É, print, né? Dá um print aí. Liga lá no Facebook, no YouTube, né? Enfim. Se bem que é Facebook. O book não tem E no final, mas a gente bota o I, né? Book. Facebook. The book is on the table, né? Mas vamos lá, ó. Quando eu quero dizer que eu não tenho filhos, eu posso falar I don't have any kids, né? Eu não tenho filho nenhum ou filho qualquer, tá? Ou I have no kids. O que que é I have no? Eu tenho nenhum filho. Então, nenhum filhos, né? É, o no, ele tanto é uma palavrinha que indica não, quanto uma palavrinha que significa nenhum. Quando ele vem no início de uma resposta, né? Por exemplo, do I have kids? No. I don't. Né? Esse no, que vem no início, ele é um advérbio de negação. É o não que a gente fala. Mas quando eu tô nessa frase, quando eu tô usando ele depois do verbo, nesse caso aqui, é nenhum. Então, eu posso falar I don't have any ou I have no. Tanto faz. Nas duas maneiras, eu tô dizendo que eu não tenho filho nenhum. Tá bom? Então, por que o N? Pra dizer que eu não tenho nenhum. Em português, a gente fala eu não tenho nenhum. Em inglês, eles falam eu não tenho qualquer, tá? Porque qual é a tradução, a equivalência do N? A tradução literal é qualquer. Quando a minha, o meu verbo, né? Tá na negativa, eu vou usar N, eu não vou usar no. O nativo, ele não usa duas negações na mesma frase. Tá, Deca? Então, eu não posso falar assim, ó. I don't have no kids. Porque o don't, já tem o no embutido nele. Então, eu vou usar o N. Então, pra eu falar eu não tenho filho nenhum, eu vou falar I don't have any. Eu não tenho tempo nenhum. I don't have any time. Eu não tenho dinheiro nenhum. I don't have any money. Eu não tenho nenhuma paciência. I don't have any patience. Geralmente, o I don't have, ele vem junto do N. Ô, teacher, e se eu não usar o N? Tá errado? Não. Também é possível. I don't have kids. Tá, beleza? Eu não tenho filhos. Também tá certo. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Mas, às vezes, é pessoa solteira e tem filho, né? I am single, but I have one kid. I am single, but I have two kids. Ou, I am single and I have no kids. E tá tudo bem. Então, você vai pensar aí qual é a sua situação. I am single and I have no kids. And I, and I, olha lá. And I, posso falar assim, né? Eu vou escrever aqui, ó. Oh, I am single and I have no kids. Oh, I am single and I have no kids. Beleza? Tá? Então, eu coloquei aqui, ó. I don't, I don't. Eu tiro o T. Ó, I don't. O N. Antes do T, ele tira o som do T. Viu? Tá? É por isso que vocês vão ouvir international. Porque é inter. O int, né? O N antes do T, ele reduz o som do T. Então, o I don't. Ele vira don't. I don't. I don't. Olha que legal, tá? I don't have any kids. Oh, I don't have. I don't have. Por isso que a T, eu botou o H aqui, ó. Eu vou botar um amarelinho. O H reduzido. Então, eu poderia falar assim, ó. I don't have any kids. Ó, I don't have any kids. Olha como que é fluente falar assim, gente. I don't have. I don't have. Porque daí, quando eu reduzo o H, eu junto o N com o E aqui, tá? Deixa a T, eu mostrar pra vocês isso que eu tô falando, ó. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Ó. I don't have. Ó. I don't have any kids. E aí, I don't have any. Eu vou juntar aqui também, ó. Porque, olha que interessante. Consoante. Consoante. Vogal. Juntou. Aqui de novo, ó. Consoante. Vogal. Juntou. Pegaram aí o raciocínio da regra? Sim ou não? I don't have any kids. Fala. I don't have any kids. Repeat. Don't have any. Don't have any. Ô, Tite, eu posso falar? I don't have. Pode falar. I don't have. I don't have. Pode. I don't have any. I don't have any. Ok. Beleza. Mas é pra vocês entenderem por que vocês não entendem quando o nativo fala. Né? Tá assistindo seriado, o cara fala. I don't have time. I don't have time. Peraí. I don't quê? I. Né? Ele reduziu o H do have. Ele falou have. Have. E fala iron. Por que que ele fala iron? A Tite não falou aqui, né? Mas, veja só. O D, ele tá entre vogais. Ó. Então, esse D, ele também pode assumir o som de R. Então, eu poderia falar iron. I don't have. I don't have any kids. Ó. Eu vou pegar aqui embaixo, então. Eu vou aplicar essa regra embaixo aqui, ó. Pra vocês terem um exemplo em cima e um exemplo embaixo. Tá? I don't have any kids. I don't have any kids. Por quê? Porque o D, assim como o T, quando ele tá entre duas vogais, ele assume o som de rarararararara. Tá bom? Ok? Ó lá. Boa, Nilma. Isso aí a Tite ia falar na aula lá, né? Dentro do Rota de Pronunciation Practice. I don't have. I don't have. I don't have any kids. I don't have any kids. Right? Ou, I have no kids. Deixa eu colocar aqui do lado. Ou, I have no kids. Ó. I have no kids. I have no kids. Ó. I have no kids. Repeat. I have no kids. I have no kids. Ou, I have no kids. I have no kids. Curiosidade, ó. I'm a single mother. Eu sou mãe solteira. Então, mãe solteira é single mother. Single é solteira. Mother é mãe. Beleza? Tá? Depois, onde você mora. Olha lá. I live in. Live. Live. E live, Tite. Live é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Então, A, é. O N. A Tite esqueceu de colocar do jeito que fala, né? Eu botei Anne, né? É N. Isso. N, tá? É que o meu cérebro, gente, ele lê o A como o E. Eu já tô acostumada. Boa, Deca. Tá? Então, ó. I don't have any. I don't have any. Ou, I don't have any. Com E. Tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, né? No resto, tá certo. Beleza. Então, é have any. Com E. É isso mesmo. Eu não vi. O meu cérebro olha e já lê do jeito que tem que ler em inglês. É muito louco isso, gente. Vocês vão chegar lá. Viu? É o que a Tite deseja pra vocês. Então, vamos lá, ó. Live, de morar, de viver, é com som de I. Live, que é o ao vivo, é com som de I. Tá? Ok? Então, I live e não é I leave. Tira o som do E daí, pelo amor, né? Ó, live. I live in. I live in São Paulo. I live in Belo Horizonte. I live em Recife. I live in Minas Gerais. I live in Bahia. I live in Salvador. Sei lá onde você live in, né? E aqui eu poderia juntar, ó. Por quê? É com som antivogal. I live in São Paulo. I live in Bahia. I live in Salvador. I live in Recife. I live in Recife. Tá? Fechou, meus queridos? Gente, se tá valendo a pena pra vocês a live, mete o dedo no coração aí. Eu quero ver o povo do Insta meter o dedo no coração. E eu quero ver o povo do YouTube, sei lá, mandar o quê pra mim. Manda o sinal de fumaça aí. Manda carinha. Será que vocês vão mandar pra mim aí? Mas eu quero ver se tá valendo a pena essa live de hoje, né? Todas valem a pena. Manda coração pra teacher. Senta o dedo no coração aí. Beleza. Então, vamos lá. Então, I live in... Blá, blá, blá. I live in São Paulo. I live in Rio. I live in Porto Alegre. Tá? Live. Live. Eu coloquei um I aqui, mas é quase isso aqui, ó. É quase um E. I live. Live. I live. Acho que eu vou até deixar assim. Tá? I live in... Não é live. I live. Não é live. É lê. Lê, 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 lê. Tá? I live. É porque eu olho o I e eu falo esse I, que não é nem I nem E, né? Mas eu vou botar assim, ó. Pra vocês pronunciarem mais pertinho do que é, tá? E pra finalizar, vamos falar de irmão e irmãs. Então, olha lá. Irmãos, no geral, quando tem homem e mulher tudo misturado, a gente fala siblings. Ó, siblings. É irmãos no geral, homens e mulheres. Então, vamos imaginar que eu tenho dois irmãos e três irmãs. Eu posso falar, I have five siblings. Ok? Agora, se eu quiser separar, se eu quiser falar quantos irmãos homens eu tenho e quantas irmãs mulheres eu tenho, aí, pra homens eu falo brothers e pra mulheres eu falo sisters. Beleza? Aqui eu botei um D, gente, mas não é som de D, tá? É o som do TH. Mas no começo, né? Enquanto o TH não fica bem treinadinho. Se você falar brother, ele vai entender. O nativo vai entender o que você vai falar. Ok? É só pra ficar perto. Por que eu não botei sister aqui? Porque é sister, é sister mesmo, né? Ó. É a mesma coisa. Tá? Aqui, ó. É sister. Ou sisters. A pronúncia é a mesma. Ok? Então, I have two sisters. Você vai anotar aí. E você? Renieri, hello. Tudo bem? E você? Escreva aí no seu texto, no seu roteiro. Eu quero ver quem vai ter coragem de se desafiar e gravar o stories, hein? Só quero ver. Vocês não vão treinar? Não vão fazer disso um laboratório? Na hora que vocês estiverem aqui pra uma entrevista e falar um pouquinho de vocês, vocês vão lembrar da Tite. Falar, putz, eu devia ter feito isso. Devia ter enfrentado o medo. Né? Devia ter enfrentado o medo espontaneamente. Então, olha lá. I have. Repeat. I have. Brothers. Brothers. Começou a chover aqui. Vocês estão ouvindo o barulho da chuva, gente? Sim ou não? Estão ouvindo? Misericórdia, Senhor. Ou, se você não tem irmãos ou irmãs, você pode falar que você é filho único. Como é que a gente fala isso, ó? Juntei tudo, ó. Consoante, vogal, ó. Juntei. Consoante, vogal. Juntei tudo aqui, ó. O I'm, an e only, eu juntei tudo. Virou aqui, ó. I'm an only. I'm an only. Repeat. I'm an only. I'm an only. E criança, o filho, né? Como é que fala? Child. O D faz que vai, mas não vai. Tá? I'm an only child. Child. Quase, se eu não escuto o D. Child. Vou botar um acento no A aqui, ó. Muito louco, ó. Child. I'm an only child. Sou filho único. Ou, olha lá. I don't, I don't have, né? I don't have, or I don't have. I don't have any brothers and sisters. And sisters. Didi, por que você não escreveu como é que fala aqui? Porque eu já escrevi lá anteriormente. Eu já falei como é que fala I don't, or I don't, né? I don't have, or I don't have. Já falei o N, já falei brothers, já falei N, e já falei sisters. Right? Amiga, querida. Ou, I have no brothers and sisters. Eu tenho nenhum, nenhum irmão ou irmã. Ô, teacher, mas brother tá no plural e sister tá no plural. Você traduziu no singular, porque eu não tô traduzindo. Eu tô usando a equivalência. Tá bom? A teacher não traduz ao pé da letra. Eu uso a equivalência. Beleza? Então, escreva aí. Se você é filho único. Se você tem um irmão e uma irmã. Se você não tem nenhum irmão nem irmã. Então, quando você é filho único, você pode falar de várias maneiras. Você pode falar I'm an only child. I don't have any brothers and sisters. Ou, o teacher já vem com or. Também serve. Também serve. I don't have any brothers or sisters. Tá? No lugar do end pode ser or. Tá? Fernando, my dear. Você chegou faz tempo, né? A teacher viu. Ou, I have no brothers and sisters. Or, I have no brothers or sisters. Right? E aí, pra finalizar a sua apresentação, o que que você pode dizer? Bom, isso é tudo por agora. Isso é tudo por hoje. Isso é tudo sobre mim. Então, olha lá. Ó, well, that's all for now. Ou, well, that's all for today. Ou, well, that's all about me. Então, ó, well, that's. Esse that não é that, né? A teacher colocou aqui, como eu falei. Pra dar um help, né? Mas é o the. That's all. Ó, that's all. That's all. Eu vou até botar um z aqui pra juntar, ó. That's all. That's all for. O for. O for. Quando o nativo fala, ele vira for. Ok? Então, well, that's all for. For now. That's all for now. Ó, escuta a teacher. Well, that's all for now. Não é assim que o nativo fala? Sim ou não? That's all for now. Oh, that's all for today. 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 Na verdade, é t. Eu vou botar um eu tô, não. É o e. Today. Today. É um ã, tá? É o som schwa. That's all for today. 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 Oh, that's all about. Aí eu vou juntar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Vou juntar. Today. Today. Vou juntar aqui, ó. Consoante vogal. Terminou com L, ó. O som. O. E começou com o som do schwa aqui, ó. That's all about, ó. That's all about. Repeat. That's all about. That's all about me. That's all about me. Well, that's all about me. Repeat. E? See you. A gente se vê. Bye. Não precisa falar bye depois do see you. Se você falasse you, não precisa falar bye, tá? Well, that's all about me. Bye. Oh. Well, that's all about me. See you. Fechou? Today. To. To. Today. 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 Tá? Tati, fala tã, tã. Today. Today. Ok? Today. Fechou, meu povo? Vamos recapitular aqui? Então, olha lá. Ó. Agora, o que você vai fazer? Você vai treinar. Eu quero desafiar vocês. Eu quero ver quem vai ter coragem de gravar. Você vai criar o seu texto. Vai treinar. E eu quero desafiar você a gravar um vídeo dos seus stories. Ou no canal do YouTube. Mesmo que fique no modo protegido. No modo não listado. Manda no direct pra Titi ali embaixo. Deixa lá no Unlisted do YouTube. Se você quiser gravar no canal do YouTube. E manda o link pra mim. Se você não quiser que ninguém veja. Tá? Manda o link do vídeo gravado no seu canal do YouTube. No modo não listado. Que ele fica protegido. Só quem tem o link é que vê. Ok? Mas se eu fosse você, eu dava cara, tapa e colocava nos stories e ainda marcava teacher. Ok? Porque, gente, é possível falar inglês desde o primeiro dia. Desde o começo. Basta a gente treinar. Então, olha lá. Ó. A teacher deixou um roteiro pronto aqui. Ó. Hello, everyone. Let me introduce myself. Então, o roteiro tá pronto aqui. Eu printei esse roteiro. Eu vou colocar nos meus stories. Tá bom? Na hora que terminar a live, eu vou colocar esse roteiro nos stories. Vocês podem printar os stories da teacher. pra vocês gravarem o... Pra vocês gravarem a apresentação de vocês. Tá certo? Gente, é possível. É ou não é? Quem ficou cheio de coragem... O for, você fala for, tá? That's all for now. For. For now. That's all for now. For now. For now. Oh. That's all for the day. That's all for the day. Ó. The day. The day. O T, às vezes, ele vira D. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. É igual tomorrow. See you tomorrow. Às vezes, o T, ele vira D. Então, vira the day. That's all for the day. The day. The day, tá? É igual tomorrow. Às vezes, vira the moral. See you tomorrow. Vocês já ouviram, gente? É muito legal. See you tomorrow. The moral. The day. The day, tá? Beleza? Até esqueci o que eu tava falando. Ah, é. Vocês estão animados pra gravar? Sim ou não? Estreve aí no comentário. Quem ficou cheio de coragem pra gravar o vídeo? Conta pra mim. Amazely, tudo bem? Quem tá cheio de coragem aí? Humberto, Maidia, João Pereira. Leonardo. Deixa a T, tia falar. Você que ainda não é meu aluno. Entre na rota da fluência. Enquanto você pode com o valor que a teacher tá oferecendo. Janeiro, o valor do rota vai pro valor normal. Vai aumentar o valor do rota. Então, quem quiser comprar o rota com o desconto que eu ofereço hoje, com 500 reais de desconto, a hora é agora. Que quando entrar janeiro, não tem choro, nem vela, nem fita amarela gravada com o nome dela. Entendedores entenderão. Quem já passou 200 sabe dessa música que a teacher falou aqui. Ok. Eu quero convidar vocês ao projeto 2022 com a teacher na rota da fluência. Não deixa pra depois, gente. Porque eu vou aumentar o valor. Já tá decidido. Ok? Ah lá, o Carlos Edu, que tá no YouTube, meu aluno querido. Ele gravou. O que que tem lá dentro do rota? Toda semana tem um desafio de vídeo, de gravação de vídeo, chamado rota speaking time. Que é pra quê? Justamente pra isso. Pra o aluno pegar o que ele tá aprendendo na aula e ele se desafiar, ele enfrentar o medo. Ligar o celular e gravar o vídeo falando inglês. Pra ele ver que ele é capaz, né? Pra ser curado do medo de se expor, do medo do julgamento, do perfeccionismo. Então, gente, gravar é cura. Gravação é cura. Gravação é libertação. Ok? É uma libertação. A Paula também tá falando lá no YouTube. A Paulinha Dantas. A teacher assiste, né? É a teacher se o que corrige, mas eu também acompanho vocês. Então, gente, pra que que serve? Pra vocês serem curados. Serem curados. Lá dentro do rota não tem só conteúdo de inglês. Tem técnica. Tem metodologia pra curar vocês. De dentro pra fora. Entendeu? Pra construir uma autoimagem, uma identidade de vencedor. Uma identidade de campeão. Deixa eu parar de compartilhar aqui pra aparecer, né? Então, o objetivo, né? O rota não é só um curso de inglês, gente. É uma transformação de vida. Pra quê? Pra vocês se tornarem a sua melhor versão enquanto vocês aprendem inglês. Viu? DeMarx, hello! Então, eu vou ficar com o meu coração aqui, cheio de esperança. Que eu vou ter alguns stories marcados com arroba rota da fluência. Ou que eu vou receber algum link de vídeo de aluno ou de follower, que não é aluno ainda. Gravado no YouTube. Com isso que vocês viram na live de hoje. Tá? A live vai ficar disponível aí. Vai ficar disponível no YouTube. Vai ficar disponível aqui no canal do Insta. Você pode voltar. Vai pausando. Vai anotando. Anota como é que pronuncia. Treina a pronúncia. Tá bom? Mas, faz isso que a Titi já tá falando. Né? Se desafie. Grave o vídeo. Você vai ter orgulho de você. Eu sei que você vai gravar, vai apagar. Vai gravar, vai apagar. Vai gravar, vai apagar. Gravar, vai apagar. E não tá bom, não tá bom. Mas, grave. Aperta o botãozinho abençoado do dane-se e grava. E a Titi vai vibrar com você. Mas, isso é pra provar pra você que é, sim, possível. Porque, gente, falar a gente aprende falando. Você não precisa ficar só ouvindo pra depois falar. Você ouviu. Aprendeu como é que fala? Hello, everyone. É só falar, gente. Fala. Hello, everyone. My name is Pulano. My name is Pulano. Beleza? I'm single. Fala. Bota pra fora. I'm single. Eu não tenho filhos. Eu tenho nenhum filho. I have no kids. É só falar, gente. O que é que precisa mais? A fluência, ela não cai do céu. Ela é construída. Se você não praticar, se você não produzir, se você não gerar produção oral, você não vai falar nunca. Falar, a gente aprende falando. Não tem outro jeito. Você não vai dormir, né? Começar o curso de inglês, vai ficar lá só ouvindo, só lendo, só escrevendo. Aí, um belo dia, você vai acordar. Você tomou a pílula da Emília e vai acordar falando mais do que os cotovelos. Não. A sua fluência, a responsabilidade é sua. Você vai construir um dia após o outro. Então, hoje você aprendeu isso, amanhã você aprendeu mais alguma coisinha, e aí você vai adicionando, você vai acumulando, você vai praticando, e você vai ganhando maestria na fala. Então, você vai ficar fluente daqui a um tempo, você vai ter a fluência de conteúdos básicos. Mas você vai ter a fluência, você vai conseguir falar de você, se apresentar, falar da família, falar da sua rotina, falar das coisas que você gosta. Você vai ter fluência. Um nível de fluência, a fluência, ela é construída em níveis. Então, tem o nível básico, tem o nível pré-intermediário, tem o nível low-intermediate, tem o nível upper, tem o advanced, tem o proficiency. Para cada nível, é uma maestria, é um domínio daquilo, na ponta da língua. Então, você pode ser fluente com um repertório básico, depois você vai ser fluente com um repertório para intermediário, depois fluente com um repertório de intermediário. Você vai melhorando, você vai evoluindo, você vai sofisticando, você vai aumentando o teu repertório. Tá? Então, não é assim, ah, só é fluente quem é proficiency. Quem é avançado, não. Você pode ser fluente em conteúdos simples. Na medida em que você vai ganhando essa capacidade de se comunicar, você vai ganhando fluência nos níveis. Você vai evoluindo, é igual Karatê, Judô, Taekwondo. Você vai passando de uma faixa para outra, né? Você sai da faixa branca, vai para a faixa amarela, depois a faixa, sei lá, azul, depois o cinza, depois o... Então, marrom. Você vai evoluindo nas faixas. Você vai praticando e vai ganhando. Vai pulando de faixa. Tá? É assim que é. Ok? Tá certo, meus queridos? Valeu a live de hoje para compensar a quarta passada que a Tietchan não fez a live? Valeu, né? Eu vou ficar esperando, hein? Vou ficar esperando a sua gravação. E vou vibrar com você. Tá bom? Era isso. Well, that's all for today. That's all for now. Olha aí, ó. Tô te ilusando que eu apresentei para vocês, né? That's all for now. See you next week. Next week, que dia que é? Quarta-feira? Dia... 28, não é isso? Quarta-feira dia 28. Tá bom. Vou fazer uma live na quarta-feira. Tá? A Tietchan quer desejar... Depois eu vou passar aqui e vou gravar. Mas eu quero desejar para todos vocês um abençoado, um santo Natal, né? Que o aniversariante do dia, que é Jesus, que ele possa nascer no coração e no lar de cada um de vocês. E com o nascimento dele, que ele traga muitas bênçãos. Viu? Muito amor, muita saúde, muita paz, muita alegria, muita celebração, muita gratidão, né? O nascimento de uma criança sempre traz alegria. Não é? Sempre traz alegria para uma casa. Então, que Jesus possa nascer na casa de vocês aí no dia 24, no dia 25. Tá certo? A Tietchan deseja aqui do fundo do coração. Um beijo para vocês. Feliz Natal. E semana que vem, dia 28, estamos juntos aqui. Tá? Beijo. Bye-bye. É, semana que vem vai ser a última do ano, década, quarta-feira. Beijo. Beijo.